Acesse o doninho pro outro no YouTube, aquele beijão super mega garilhoso do Marcos aí, tá? É, com a mãozinha assim, com a mãozinha, vou passar essa beijinha positiva assim, vamos lá! Vou, vou, vou! E essa vai embalar o seu coração aí! Alô, eu já dei, alí, 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 alí. Alô, eu já dei, alí, 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 alí. Alô, eu já dei, alí, 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 alí. Alô, eu já dei, alí, 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 alí. Alô, eu já dei, alí, 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 alí. Alô, eu já dei, alí, 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 alí. Alô, eu já dei, alí, 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 al E eu vou te encontrar Fiquei no ar E vai te ver chegar Pegou na largura Hoje eu vou te encontrar Amor O mal dá pra mim O mal dá pra mim Mas eu sou o meu coração Amor O mal dá pra mim O mal dá pra mim O meu coração Mais uma vez Eu vou te encontrar sim Amor O mal dá pra mim O mal dá pra mim O meu coração Quem gostou dá um gritinho e bate palmas Obrigado gente Liga nos emissores